E hoje, neste episódio, quem brilha é ela. Cinco receitas com abóbora cabotiá. Vem comigo! Olá! Deixa eu começar me apresentando. Eu sou Drika Velar, sou chefe e criadora de conteúdo pra cá, pro YouTube, e pra um outro canal que eu tenho no Instagram, chamado Drika Velar. Se você não me segue ainda, tá perdendo conteúdo, inclusive vídeos de receitas. Gente, esse aqui é um vídeo tradicional aqui do canal, que acontece uma vez por mês, toda última quinta-feira do mês, sobe um vídeo homenageando um ingrediente. Nosso ingrediente de hoje é ela, abóbora cabotiá, maravilhosa. E eu vou te ensinar receitas que me surpreenderam também. Então a gente tem aqui nesse vídeo receitas do café da manhã, prato principal, aperitivo, sobremesa. Tudo isso em um vídeo só. Se prepara, pega o papelzinho e já começa a anotar as receitas. Aliás, não precisa anotar, porque todas as medidas e tudo tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Leia uma descrição do vídeo, porque eu coloco a receita e o minuto exato que começa essa receita. Então você consegue acessar esse vídeo depois com muito mais facilidade, se você der uma lida na descrição, que eu faço com tanto carinho, preparo, escrevo. E aliás, essa descrição desse vídeo em especial, tá muito diferenciada, porque eu selecionei aqui no canal todas as outras receitas que tem abóbora cabotiá, que eu não contemplei aqui nesse vídeo, porque já tinham aqui no canal. Como sopa, kibe de abóbora, tudo isso já tem aqui no canal. Então tá aqui embaixo o link pra tudo isso, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Leia a descrição. Bom, primeiro assim, eu quero te dizer que a maior dificuldade que a gente tem é de cortar uma abóbora, né? Ela vem inteirona assim, e aí a dificuldade, a primeira maior dificuldade é cortar ela na metade. O que eu te recomendo é, pede pro cara do sacolão cortar pra você. É muito menos risco você pedir pra ele cortar do que você cortar em casa, tá? Mas se você mesmo assim insistir em cortar, o que que você tem que fazer? Você tem que preparar, porque ela geralmente, ela gira, né? Ela não tem estabilidade. Então você tem que preparar uma estabilidade pra ela. Seja tirando uma pontinha dela em algum lugar, pra deixar ela firme e estável. Seja colocando ela em cima de um pano, e aí vem com a faca, desde que ela esteja estável, você vem com a faca e consegue tirar. Mas aí, basicamente, ela estando na metade assim, se você for usar, a maioria das receitas de hoje, eu vou usar purê de abóbora. Então é abóbora cozida, né? Em formato de purê. Então o que que eu fiz? Eu peguei duas metades dessa, tirei o miolo de dentro, tirei a semente, e coloquei no forno direto assim. Ela sai do forno mega maravilhosa, mega caramelizada, depois de uma hora, mais ou menos, aqui dentro do forno, com sabor super apurado de abóbora. Essa é a diferença de não cozinhar na água. Se você cozinha na água, parte do sabor se dissipa na água. Então quando você assa, você concentra esse sabor. Daí assando ela, eu consegui tirar esse purê aqui, que é o que eu vou usar como base pra maioria das receitas que estão aqui nesse vídeo, tá bom? E a gente vai começar esse vídeo pelo aperitivo, que é o que eu comentei com vocês, né? É uma pastinha que pode ser um recheio de um pastel, um recheio de uma torta, pode ser um patezinho pra servir junto com um pãozinho. Você escolhe como você usa essa receita. Ela veio de onde? Ela veio de um pedido de vocês pra que eu fizesse tortelle aqui nesse vídeo de cinco receitas. Só que eu achei que era too much colocar aqui dentro também uma receita de massa fresca. Então assim, não vou fazer a massa fresca, eu vou usar uma massa de pastel comprada e vou fazer esse recheio. Se você quer que eu faça o tortelle realmente vegano aqui no canal, com a massa fresca tudo direitinho, comenta aqui embaixo, coloca aqui nos comentários que eu posso produzir esse conteúdo pra você. Mas eu primeiro preciso saber se você quer esse conteúdo. E aí então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui uma xícara dessa abóbora cozida, né, maravilhosa, desse purê de abóbora. Vou colocar aqui dentro, vou temperar com sal e aí um tempero opcional. Eu gosto de colocar, eu acho que traz uma super cremosidade e fica super interessante. Uma colher de sopa de tahine. O que é tahine? Tahine é pasta de gergelim triturada, né, pasta de gergelim torrado. Então ela é processada. Tem receita aqui no canal desse tahine, tem. Mas o melhor, o mais fácil é você comprar, já tem pra vender ele pronto, né, porque ele desgasta bastante o seu processador na hora de fazer. Então eu recomendo que você compre ele pronto, é bem maravilhoso, muito rico em cálcio. E aí ele traz uma riqueza, ele traz um pouco de gordura e de cremosidade pra essa pasta de abóbora aqui. O que eu vou colocar aqui também? Eu vou colocar a pepita de girassol. Gente, o que é pepita de girassol? É a semente de girassol fora daquela casquinha, né? A gente já encontra ela pra vender em lojas de produtos naturais, assim mesmo. Só que ela não vem torrada. Então a gente vai colocar ela na frigideira um pouquinho, vai dar uma torradinha até ela ficar nessa cor aqui. E aí agora, nessa proporção aqui de uma xícara de abóbora misturada já com tahine, temperada com sal, eu vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa aqui dentro, porque eu acho interessante em algum recheio, em alguma coisa assim, como que eu vou fazer hoje um recheio de um pastel, dentro ter algo crocante. Então a pessoa morde, é super cremoso, mas também tem algo crocante que ela fica se perguntando, hum, o que será isso aqui? Então eu acho legal. Aí eu vou pegar aqui massa de pastel pronta, uma massa vegana, que eu só leio os ingredientes e ver se a massa é vegana. E vamos rechear esse pastel. Coloca ali o recheio, passa o seu dedinho com água, fecha, aperta com o garfinho, e aí você pode fritar esse pastel ou uma outra opção, que é a que eu prefiro, assar esse pastel, né? Pra isso a gente só tem que pincelar um pouquinho de azeite dos dois lados e coloca no forno. Meu amor, ele sai assim, absurdamente crocante, absurdamente maravilhoso. E gente, olha por dentro esse pastel como tá. É muito, é muito maravilhoso. Olha, primeiro a massa tá super crocante e dentro ele tá super, hiper cremoso. Amo. Eu gosto de usar bastante essa receita quando sobra um pouquinho de abóbora, sabe? Você fez um pouco de abóbora pro almoço, sei lá, assado, alguma coisa, pega a sobra disso, faz um purezinho. Eu gosto de colocar também curry, temperar com algumas especiarias, gengibre também fica bom. Dá uma variada aí na sua casa, depois você me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Próxima receita agora é um prato principal maravilhoso, né? Não tem nem o que falar, todo mundo conhece, escondidinho. Isso mesmo, a gente vai pegar então a abóbora, né? Vou pegar aqui mais ou menos três xícaras desse purê de abóbora. Vou bater no processador pra ficar um purê bem lisinho. Ao contrário do purê de batata, do purê de mandioquinha, do purê de mandioca, que quando a gente bate no processador ele forma uma liga, purê de abóbora não. Você pode processar pra ele ficar bem lisinho. E aí o que eu posso colocar aqui embaixo pra fazer um escondidinho, gente? Combina muito, mas muito mesmo com abóbora cogumelos. Então, eu vou usar aqui cogumelo shiitake. Se você não tem cogumelo fresco na sua cidade, não tem problema, você pode usar o cogumelo seco, que é exatamente esse aqui. A gente já compra ele assim, já fatiado, em lojas de produtos naturais. E aí como é que a gente faz? A gente coloca ele dentro de uma tigelinha, e aí você vem e cobre ele com água quente. Deixa ele hidratando ali uns 15, 20 minutinhos. Essa água de hidratação é super saborosa. Se você quiser colocar dentro de uma sopa, de um caldo, ela é maravilhosa. Mas pra usar aqui, a gente vai escorrer esse excesso de água. E aí eu vou juntar com os meus outros cogumelos que eu já tinha aqui em casa. Eu só peguei esse seco pra te mostrar que existe a possibilidade de fazer ou com seco ou com fresco, todos os dois vão andar igual, tá? Então eu vou pegar aqui uma frigideira, vou colocar um pouco de cebola. Eu vou dar uma refogada. Vou colocar esse cogumelo seco e dar uma boa refogada. O fresco eu não vou refogar tanto. Eu vou colocar ele no final aqui, só pra misturar, incorporar os sabores, colocar um pouquinho de sal, temperar. E é isso, porque ele vai finalizar no forno. O seco, depois de hidratado, a gente pode refogar, puxar ele bastante, porque assim ele vai pegando um pouco de mais sabor e vai ficando mais molinho. O fresco é o contrário, então só pra você saber. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui então uma cama de cogumelos. Por cima eu vou vir com uma cama desse purê maravilhoso e vou colocar no forno. Há quem goste de colocar queijo ralado por cima, né? Do escondidinho. E aí a minha opção pra você é servir junto na mesa uma farofa, que a pessoa pode colocar por cima no prato dela uma farofinha maravilhosa. Vou pegar aqui, ele tá bem quente, acabei de tirar do forno. Pera aí que eu vou me servir. Vou colocar aqui por cima uma farofinha, que aí ele faz trazer esse queijinho ralado, essa sensação assim, né? Olha, gente, olha que maravilhoso ilande isso aqui, ó. Nossa, tá super cheiroso. Maravilhoso, super cremoso, né? Comenta aqui embaixo pra mim se você costuma fazer escondidinho de abóbora e o que você costuma colocar embaixo. Porque dá pra colocar vários legumes, né? Você pode fazer variados legumes e esse purê de abóbora também. Eu quis colocar o cogumelo até pra te mostrar essa questão do seco e do fresco, mas porque cogumelo e abóbora, eles são tipo um casal perfeito, nasceram um pro outro. Sério, maravilhoso. Seguindo essa linha dos pratos principais, o que eu tenho pra te apresentar agora, você não vai nem acreditar. Abóbora cabochá recheada. É tipo um camarão na moranga, mas na versão abóbora. E em vez de ser camarão, temos pinhão. Amo, amo, amo de paixão pinhão. Não sei se você sabe o que que é. Pinhão é essa sementinha aqui, que a gente geralmente cozinha, e aí tira ela daqui de dentro, né? E aí come, ele é muito, muito maravilhoso. A gente vai pegar uma abóbora cabochá inteira dessa. Essa minha aqui, ela não tava muito estável, então eu senti de tirar a bundinha dela. Aí eu precisei pegar uma faca de pão mesmo, uma faca bem grandona, e cortar essa parte de trás dela. Por que que eu fiz isso? Pra que ela tenha estabilidade. Tá vendo que agora eu consigo manipular ela sem que ela saia do lugar? Se ela tiver muito arredondada assim, fica complicado fazer isso. Mas tem um alerta. Se você vai fazer ela recheada, eu tô tirando aqui a bundinha dela. Tô correndo o risco de ela abrir. Depois dela assada, você só não muda ela de lugar. Deixa ela, mantém ela, serve aonde você começou, tá? Eu vou pegar agora ela, vou colocar aqui em cima de uma tábua, e aí eu vou vir com uma faquinha, enfiando a faquinha assim, desse jeito dentro da abóbora. E aí a hora que eu consigo enfiar ela dentro, aí eu dou uma mexidinha na faca. Faço isso mais um pouquinho, como se fosse uma lata que você tá abrindo. Pronto, consegui tirar a tampa dela. Agora a gente vai tirar aqui de dentro tudo quanto é semente que tiver. Vem com uma colher e tira essa semente. Vou colocar a tampa de volta e vou levar isso ao forno pra ela assar, pra ela cozinhar essa abóbora desse jeito que ela tá. Mais ou menos uma hora no forno, tá? Depois de uma hora ela tá assim, bem linda. Quando a gente tira aqui a tampa, já sai um monte de purê de abóbora que a gente quer. E aí você vai vir com uma colher dando uma cavucada na lateral. É importante você não cavucar o fundo dessa abóbora, porque senão você vai tirar o fundo e vai cair o fundo. Então você tem que tirar só nas laterais aqui. Tira um pouquinho de purê de abóbora, que eu tirei mais ou menos uma xícara e meia. No copo de um liquidificador a gente vai colocar uma xícara de leite vegetal. Eu tô usando aqui um leite de castanha de caju, você escolhe qual você usa aí. E aí eu vou colocar essa uma xícara e meia de abóbora cabotiá aqui dentro. E aí a gente vai bater isso no liquidificador. Já pode colocar um salzinho, uma pimenta, se você quiser. Esse é o molho do pinhão na moranga, tá? Vamos pegar uma panela, vamos refogar aqui uma cebola, um pouquinho de alho. E aí vamos colocar esse pinhão pra dentro, pra deixar ele dar uma douradinha. Esse meu pinhão eu já cozinhei e descasquei, tirei ele de dentro da casca. Tenho aqui mais ou menos 200 gramas de pinhão descascado, que era antes 500 gramas. Então rende bem pouquinho o pinhão. Depois eu vou vir e vou colocar um tomate picado, né? Picado em cubinhos. E deixa isso dar uma boa refogadinha aqui dentro. Quando ele tá assim, começando a dourar, eu vou colocar aqui um pouquinho de tomilho. Que eu adoro e tomilho combina muito com abóbora. E com o pinhão vai fazer aquele amarrado maravilhoso. E vir com aquele molho maravilhoso e colocar por cima. Deixa isso ferver, né? Experimenta o sal, só pra apurar o sal. E aí você pode colocar isso dentro da sua abóbora, né? E servir ela assim. Vai ficar super charmoso, porque na hora que a pessoa vai pegar esse creme maravilhoso, né? Esse de pinhão, vai, consegue pegar um pouquinho da abóbora na lateral. E aí tá aqui, né? Bem linda. Bem maravilhosa essa abóbora. Eu já servi uma porçãozinha aqui pra mim. Pra te mostrar como tá super cremoso esse pinhão. Ah, Drica, eu não encontro pinhão aqui na minha cidade. O que que eu posso usar no lugar? Gente, você pode usar o que você quiser. Você pode usar carne de soja. Você pode usar outros legumes diversos aqui dentro. A abobrinha vai ficar maravilhoso. Você pode fazer só assim também um creme de moranga e servir. Faz desse jeito que eu te falei. Colocando tomate, cebola. Vai ficar bem saboroso. E serve ele dentro da abóbora, né? Vai ficar lindo. Faz com tofu. Tofu é uma ótima sugestão pra colocar no lugar do pinhão. Mas com o pinhão, tá de comer rezando. Vou te falar bem a verdade. Faz na sua casa e me conta. Agora, vamos pra aquela receita que você deve tá curioso aí. Que é a receita de café da manhã. Um pão sem glúten de abóbora. Isso mesmo. Essa é uma receita que eu vou chamar ela de receita pode confiar. Eu não sei se você já tá sabendo, mas a gente abriu a área de membros aqui no canal. Do lado do botão de inscreva-se, agora tem um botãozinho escrito seja membro. Você tem algumas classificações de uma estrela, duas estrelas, três ou quatro estrelas. E aí cada uma delas tem alguns benefícios. A categoria de quatro estrelas, ela tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp comigo e com a equipe pra gente elaborar juntos o conteúdo aqui do canal, né? Pra receber realmente receitas de vocês, palpites de vocês, opinião, quem quer tá junto com a gente aqui mesmo no dia a dia. Dentro dessa categoria, uma das membras, a Marília, ela mandou pra gente essa receita maravilhosa de pão sem glúten de abóbora. Mas a receita original dela e a ovo, eu vou falar pra vocês certinho qual que é as substituições que dá pra fazer. Mas eu usei um mix de farinha que eu encontrei no mercado. Eu sempre digo pra vocês, quando vocês me pedem sobre pão sem glúten, o melhor é que você adquira um mix de farinha. Esses mix de farinha que você encontra no mercado, eles têm substituição um pra um com farinha de trigo. Essa aqui que eu usei, ela é com farinha de mandioca. Então é muito interessante. A farinha de mandioca tem propriedades muito similares à da farinha de trigo. E eu vou usar ela nas próximas duas receitas, então, pra fazer o pão sem glúten e a torta de abóbora, que é a nossa sobremesa, que eu também fiz sem glúten. Se você quer usar, pode usar farinha de trigo ou pode usar o seu próprio mix. Na receita original que a Marília me passou, ela tinha uma xícara de farinha de arroz e mais uma xícara de farinha de amêndoa. Eu substituí essas duas xícaras de farinha por um mix de farinha que eu tinha aqui. Mas eu acho que vai funcionar se você usar qualquer outro mix que tiver no mercado ou você pode fazer nessa opção. Como substituir esse mix? Já sei que vai vir a primeira pergunta. Como é que eu substituo esse mix de farinha? Uma xícara de farinha de arroz, mais uma xícara de farinha de aveia. Eu vou deixar isso escrito aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, agora eu vou pegar um copo de liquidificador. Dentro dele eu vou colocar uma xícara de leite vegetal. Vou colocar aqui uma colher de sopa de linhaça, uma xícara do purê de abóbora, do purê de abóbora cabotiá, aquele da abóbora cabotiá assada, e vou colocar um quarto de xícara de azeite e vamos bater esses molhados todos no liquidificador. A linhaça vai chegar para substituir o ovo nessa receita, tá bom? E aí o que a gente vai fazer então? A gente vai preparar o mix de secos para receber esses molhados que estão batendo no liquidificador. Eu vou colocar duas xícaras desse mix de farinha sem glúten. Vou colocar uma colher de sopa de fermento químico. E aí é muito importante que esse é um pão, mas a gente usa fermento para bolo para fazer esse pão, tá? Não sei nem se você sabe, mas essa tampinha aqui, essa tampinha vermelhinha que vem nesse fermento, ela é exata à medida de uma colher de sopa. Então eu vou usar aqui uma colher de sopa de fermento. Vou colocar aqui também uma colher de chá de sal. Esse pão é salgado, tá? Apesar de usar a abóbora cabotiá que ela é adocicada, esse pão é salgado. Aí a gente dá uma boa misturada nesse mix de secos aqui e vem com os molhados que a gente bateu no liquidificador. Mistura tudo isso, essa massa vai ficar assim, parecendo mesmo uma massa de bolo. E aí agora eu vou pegar uma forma de bolo inglês, vou pincelar um pouquinho de azeite e vou colocar essa massa aqui dentro. Por cima aqui eu vou colocar um pouco de chia e vou decorar com um pouco de tomilho também, que tomilho combina muito com abóbora, eu já te falei isso na outra receita passada. Vai dar um charme para o pão e vai ficar super saborosinho. Você pode misturar também na massa, você pode usar a semente de abóbora, você pode usar a chia na massa também, você pode usar o tomilho na massa, você pode variar essa massa aí um pouquinho. Ela não é tão rígida quanto aquela outra massa de pão sem glúten que eu ensinei aqui nesse vídeo, no outro vídeo de pão sem glúten, né? O pão de forma. Está aí uma segunda opção agora para você de pão sem glúten com abóbora cabotiá maravilhosa. Leva isso para o forno por 40 minutos a 180 graus e aí depois de assado ele está assim, bem maravilhoso. Vou cortar uma fatia aqui com vocês para vocês sentirem a maravilhosidade que é esse pão. Ele não cresce muito, mas ele fica super, hiper fofinho. Gente, olha isso aqui. Olha isso. Olha, que maravilhoso. Pão sem glúten, fofinho assim, você jura? Não é fácil de achar, não. Então essa foi a receita da Marília Besnos, nossa membra maravilhosa aqui do canal. Mar, muito obrigada por todo o apoio que você sempre dá aqui para o canal, por ser nossa membro 4 estrelas, estar junto ali no grupo, dia a dia, compartilhando informações. Se você quer ser membro do canal, quer participar disso, clica nesse botão aqui embaixo, seja membro, dá uma olhada nas categorias que a gente tem, em que eu estou te oferecendo de conteúdo a mais aqui do que você já recebe aqui no canal. Essa área de membros é uma área em que a gente vai oferecer mais conteúdo, para quem curte o conteúdo, para quem quer mais conteúdo, para quem sente de contribuir. Se você se identifica com alguma dessas coisas que eu te falei, clica aqui embaixo que você vai adorar ser membro desse canal, tenho certeza. Vamos agora para a nossa última receita, né? Essa maravilhosa torta de abóbora. Gente, assim, ó, essa é uma torta de abóbora bem famosa, nos Estados Unidos, fora do Brasil, não é mais nos Estados Unidos, que ela é uma pumpkin pie. É isso mesmo. A receita que eu vou fazer hoje é de uma massa bem linda, sem glúten. Olha essa torta, olha a consistência dessa torta maravilhosa. Então, se prepara, meu amor, porque é tudo que vocês sempre pedem. Doce, sem glúten, gostoso e fácil de fazer. Bora lá. Vamos fazer a massa. Vamos começar com uma xícara dessa mesma farinha que eu usei para fazer o pão, que é um mix de farinha de mandioca, e um quarto de xícara de óleo de coco. É muito importante que o óleo de coco esteja dissolvido. Está super frio aqui no sul, então eu tive que esquentar ele no fogo, para ele ficar no estado líquido. Quando ele chega no estado líquido assim, a gente coloca ele dentro da farinha, e aí a gente vem com as mãos fazendo tipo uma massagem nessa farinha, incorporando esse óleo de coco dentro dela. Fica com esse aspecto aqui de farofinha. Agora a gente começa a colocar água. É importante você colocar água aos poucos, tá? Eu no total usei oito colheres de sopa de água. Mas você vai colocando de duas em duas, e vai sentindo a sua massa. Cada farinha, principalmente sem glúten, é de um jeito. Então, você pode usar farinha de trigo para essa receita? Pode. Pode usar farinha de arroz? Pode. Qualquer farinha que você quiser colocar vai funcionar essa receita aqui. Essa dessa massa sem glúten. Eu estou usando esse mix de farinha sem glúten, mas não é igual ao caso de um pão, que você precisa de um mix para fazer essa massa aqui, não. Essa massa funciona com farinha de arroz, funciona com qualquer farinha. Farinha de aveia, qualquer farinha que você quiser usar aqui vai funcionar. Coloca, faz essa farofinha e vem colocando água até chegar nessa massa aqui. Chegou nela. Eu, como não conhecia muito bem essa farinha, não sabia se ela ia grudar ou não, eu optei por colocar papel manteiga. Então, eu coloquei um pouco de papel manteiga na bancada, né? E vim com a massa. E aí, agora, eu fui abrindo com o rolo. A massa está um pouquinho dura, por quê? Porque está frio e porque o óleo de coco faz ela ficar mais rigidazinha, mas compensa, vale a pena. Olha a liga que tem essa massa, muito maravilhosa. Agora, a gente vai colocar ela dentro de uma forma. Então, vira ela e aí, vem acomodando com a sua mão mesmo ali, com a ponta dos dedos, vem acomodando. Eu gosto de fazer massa de doce bem fininha, que nem está essa aqui, tá? Porque o importante do doce é você sentir o doce. E não a massa, aquela massa grossa assim, não curto. Massa bem fininha. E aí, essa massa não precisa pré-assar. Mas o que é legal é que como ela tem óleo de coco, é legal ela ficar bem durinha para a gente colocar o recheio. Então, enquanto eu faço o recheio, vou pegar essa massa aqui e vou colocar no congelador ou na geladeira. Vou colocar aqui na geladeira mesmo, que dá tempo dela ficar bem durinha até eu poder vir com o recheio. O recheio, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro do processador, uma xícara e meia, mais ou menos, daquele purê de abóbora, aquela abóbora assada maravilhosa que eu já falei para vocês lá no começo do vídeo. Uma xícara de leite de coco. Eu estou usando um leite de coco industrializado. Leite de coco também combina super com abóbora. Mas você pode usar qualquer leite vegetal que você tiver na sua casa ou ainda você pode usar um leite de coco caseiro. Qualquer leite vegetal vai dar certo, vai ficar bom. Mas é legal que seja um mais cremosinho, tipo o leite de coco mesmo, sabe? Tipo um leite de castanha de caju, um leite de castanha do Pará, que tem mais gordurinha, mais cremosidade, tá? E aí, meu amor, você vai colocar os temperos que você quiser. A receita original que eu achei na internet para poder testar e trazer para vocês, ela levava uma xícara de açúcar mascavo. E eu achei muito. Então, eu coloquei meia xícara de açúcar mascavo. Coloquei uma colher de chá de canela em pó. Coloquei também um pouquinho, né? Meia colher de chá de gengibre em pó. Coloquei cravo em pó. E aí, toma muito cuidado com cravo em pó. De colocar bem pouquinho, porque ele é bem forte. É, noz moscada. Que assim, noz moscada tem que tomar cuidado também. Não coloca muito. Então, pega uma noz moscada e rala na hora. Ou se você tiver ela em pó, cuida para colocar a mesma quantidade do cravo, tá? Bem pouquinho, menos é mais. Mas é legal essa mistura de especiarias nessa torta. E aí, a gente vai colocar também três colheres de sopa de amido de milho. O amido de milho é muito importante. Essa receita original, na versão não vegana, leva ovos. E aí, o ovo vai fazer com que essa massa firme. Aqui, no caso, eu então, para veganizar essa receita, eu coloquei três colheres de sopa de amido de milho. Essa função do ovo de gelatinizar ali, o amido de milho vai fazer. Vamos bater isso aqui bastante até ficar um creme bem liso. E aí, agora a gente vem com a massa que estava na geladeira, está bem durinha, sem pré-assar. E vamos colocar esse recheio aqui dentro, bem maravilhoso. Vamos levar isso ao forno por mais ou menos quarenta minutos, uma hora, depende do seu forno, tá? Eu optei por colocar o forno bem baixinho, porque eu não queria que queimasse a massa em cima. Eu queria que a massa ficasse bem branquinha assim. Então, eu coloquei o forno a cento e cinquenta graus. Isso demorou mais ou menos uma hora para ficar pronto, mas valeu super a pena, porque a massa ficou exatamente como eu queria, bem branquinha e com essa consistência incrível, né, gente? Bom, é importante, tira do forno. Quando estiver começando a rachar, você vai ver por conta do amido de milho, dá uma rachadinha aqui em cima. Quando estiver começando a rachar, significa que está pronto. Aí, você dá uma balançada assim na forma, você vai ver que ela está estável. Pode tirar que ele vai terminar de firmar quando endurecer. Coloca isso na geladeira e deixa pelo menos umas duas ou três horas na geladeira, porque essa torta, o legal dela é servir ela bem geladinha. E aí, gente, o que que acontece? Essa torta, que normalmente nos Estados Unidos, ela é servida com um chantilly por cima, alguma coisa assim. Eu não queria fazer um chantilly vegano aqui, mas eu encontrei no mercado um produto muito incrível, que se chama creme de amêndoas, e que ele tem uma textura muito parecida com creme de leite, de origem animal. Então, vou colocar ele aqui para mostrar para vocês, o que eu serviria seria um creme como esse. Não vou falar marca, porque não estamos patrocinados, a gente fala a marca quando faz sentido. Nesse caso, não faz. É um, você pode fazer o creme de leite de castanha, você pode fazer um creme, pode colocar até o próprio leite de coco aqui em cima, sabe? É um leite de coco industrializado, eu acho que vai ficar legal. Olha que lindo que é esse creme. E ele traz algo que eu sinto que falta nesse doce. Eu gosto desse doce sozinho, assim, com um cafezinho, mas ele, com esse creme, ele fica bem especial. Para dizer a verdade, ele fica melhor, né? Então... Hum... Hum... Gente, façam essa torta na casa de vocês, sério, porque ela é bem maravilhosa. Olha aqui. Olha. Hum... Ela é bem incrível, tenho certeza que vocês vão amar. Pode fazer a versão com glúten, sem glúten, sem colho. Só faz a massa bem fininha, para ficar desse jeito aqui. Do aperitivo aos pratos principais, café da manhã e sobremesa nesse vídeo, hein? Fala a verdade. Deixa um like aqui embaixo para mim. A gente vai ter a próxima live aqui no canal, não sei se você está sabendo, mas a gente tem uma live aqui no canal agora. Acontece uma vez por mês, primeiro domingo do mês. Nosso próximo domingo é dia 6 do 6, a gente vai fazer... A gente vai fazer comida japonesa, do jeito que a gente consegue, na versão vegana. Vamos estar eu e o Montanha. Se você não participou da última live, talvez você não saiba quem é o Montanha. Vem nessa live para poder conhecer ele. E a gente vai fazer juntos uma comida japonesa que a gente costuma fazer aqui para comer, que é maravilhosa e é vegana. Então, dia 6 do 6, às 11h11, é meu convite para você vir participar da nossa live. Beijo e até semana que vem. Um abraço e até semana que vem.